Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de treta, adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na raiva, me xinga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda madruga, toda madruga Só após W-JV Machado, não tem jeito Me ama, fez e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Essa mina é louca, quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra, quer me dar no baile por quem me viu deslocada Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de treta, adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na raiva, me xinga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de treta, adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na raiva, me xinga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de treta, adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na raiva, me xinga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de treta, adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na raiva, me xinga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Essa mina é louca, quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra, não aguenta me ver com outra Não aguenta me ver com outra, quer me dar no baile por quem me viu deslocada Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de treta, adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na raiva, me xinga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de treta, adaptada na minha cintura Estilo de vida reclama na raiva, me xinga, diz que me ama Só pode chegar no JV Machado, não tem jeito